As gorduras engordam e fazem mal? Será? Há muitos anos, nós do Brasil fomos induzidos a cortar a gordura da nossa alimentação com a falsa ideia de que além de causar mal à nossa saúde, vai nos fazer engordar Principalmente a tão temida gordura saturada, que foi endemonizada pelos profissionais da saúde e já foi desmistificado esse mito do mal da gordura saturada na ciência Muitas gorduras que nós vínhamos consumindo durante toda a evolução Carnes vermelhas, ovos, laticínios, produtos integrais, leites integrais, queijos Enfim, esse tipo de produto com gordura saturada era muito consumido Porém, com essa ideia, essa falsa ideia de que a gordura faz mal, a gordura causa cardiopatia Muitos alimentos agora vêm sendo distribuídos o que? Semidesnatados, desnatados Onde toda a população foi induzida a consumir menos gorduras Essas gorduras que nós sempre estivemos consumindo durante toda a evolução humana Gorduras naturais E essas gorduras naturais foram substituídas por o que? Gorduras industrializadas Óleos vegetais, margarinas, gorduras pró-inflamatórias Gorduras naturais Gorduras naturais E aí E aí E aí Obrigado.